A gente vai falar com uma cantora que só tem 14 anos de idade, mas olha, muito usada por Deus, é a Sofia Salles. Tudo bem, Sofia? Seja bem-vinda, Deus te abençoe, viu? Tá sendo uma honra estar aqui pra mim, no seu programa, muito bom mesmo. Amém. E a Sofia vem acompanhada do Elias, que vai tocar o violão hoje. Elias, também seja bem-vindo. Muito obrigado. Sofia, já tem um CD, esse é o seu primeiro CD, Sofia? Onde é o quarto? Quarto CD, mostra aqui o quarto CD da Sofia, olha só, você tá aqui, parecendo uma moça com mais do que 14 anos de idade, hein? Você gosta assim de ficar bem maquiada? É, gosto. É, esse quarto CD seu tem o título Adoração em Meio ao Vale. Sim, Adoração em Meio ao Vale. Por que esse título? É, esse título, Deus já tinha falado pra gente já há três anos atrás que eu ia ter um CD chamado Adoração em Meio ao Vale. E quando o Senhor também preparou a canção, tudo, e esse CD também foi gravado num momento de vale, foi um momento que eu perdi, os meus avós que me criaram, como eu contei, você já ouviu, né, também. E esse CD, ele é a pura adoração em Meio ao Vale, em Meio à dor, em Meio à tristeza, adorando ao Senhor. Por isso, nome. É, eu já ouvi a sua história, mas eu tenho certeza que boa parte das pessoas que estão em casa nunca ouviram. Resume um pouquinho, então, a sua história, que é uma história muito bonita, né, uma história muito longa também. Você foi criado com os seus avós, por qual motivo? Porque minha mãe, quando ela me teve, ela era muito nova, e ela não tinha, tipo, cabeça pra cuidar de mim, então minha avó materna preferiu cuidar de mim até os meus cinco anos, eu fui cuidada por ela. Sim. Pode contar mais um pouquinho, porque você é muito bom? Pode, pode. Então, minha família não conhecia Jesus, e eu era uma menina enferma, eu tinha uma enfermidade chamada obstrução intestinal mecânica. Na época, como eu era bem menorzinha, não tinha muitos recursos médicos pra essa enfermidade, e os médicos diziam que não tinha mesmo jeito. A minha família tentou de muitas formas, com os melhores medicamentos, com benzedeiros, muitas coisas, e nada adiantou. E um dia, eu e a minha família, nós fomos a uma igreja evangélica, aceitamos a Jesus pra honra e glória do Senhor. Meu pai, ele era viciado, a minha mãe depressiva. Só um minutinho, nós estamos... é importante te interromper aqui, porque quem ouve você contando, pensa assim, isso aconteceu há 20, 30 anos atrás, ela só tem 14 anos de idade, né? Você tinha quantos anos nessa época aí? Eu tinha 5 anos nessa época. Mas você lembra de tudo? Lembro, lembro sim, quando eu aceitei Jesus, lembro direitinho. E o Senhor, a partir daquele momento, Ele veio trabalhando na minha vida, na vida da minha família. Quando houve um momento de entrega, que nós aceitamos a Jesus, a partir daquele momento, algo novo aconteceu. Pra honra e glória do Senhor, hoje eu posso dizer que eu sou um milagre. Minha família é um milagre, Ele restaurou a minha casa, a vida do meu pai, da minha mãe, a minha vida, e Ele me curou de toda a enfermidade. Que bênção. Então hoje você mora com seus pais? Sim, hoje eu moro com meus pais. Parece que seu pai é pastor, né? Sim, meu pai é pastor Sérgio. Olha que bênção. Você é de BH? Não, você é de Nova Serrana. Não, eu sou mineira, mas eu sou de Nova Serrana. Nova Serrana. E aí você hoje mora na Bahia? Na Bahia, eu moro na Bahia hoje. E lá na Bahia, seu pai é pastor da igreja, está lá sua mãe também com vocês? Sim, ele é o segundo pastor, né? Ele é qual pastor na igreja? Tipo o itinerante, é assim. Bom, nós estamos falando com uma mocinha de 14 anos de idade, já tem quatro CDs gravados, né? Esse é o quarto CD. O que você atribui, não é? Tanto êxito no seu ministério? Porque tão nova, já cantando com quatro CDs gravados, assim, como que as coisas aconteceram tão rapidamente na sua vida? Se é que eu posso dizer que foram rápidas, né? Eu estou calculando pela idade. Sim, porque quando eu fui curada, uma semana antes, os médicos diziam que eu não ia poder falar muito bem e tal. E o Senhor me deu esse dom. E foi uma decisão minha. Eu virei mesmo pra minha mãe e disse, mãe, eu quero louvar o Senhor. Eu fui curada, ele fez um milagre na minha vida, bem pequenininha. E eu tomei aquela decisão, eu queria retribuir pra ele tudo que ele já tinha feito comigo. E eu comecei a louvar o Senhor nas igrejas, indo e indo, e surgiu o sonho de gravar um CD. Gravei o CD. Com muito esforço, tive que vender docinhos pra poder gravar. Sério? Sério, na rua. O primeiro você tava com quantos anos? Eu tava com mais ou menos nove. Gente do céu, eu tô com quarenta, eu nunca gravei um CD. Mas desde seis anos, eu tinha começado a vender os docinhos pra poder gravar. Sério? Sério. Vendendo docinho pra juntar? Sim, pra juntar. Que legal, que legal, que benção. E o segundo veio com quantos anos? Veio com dez, dez, onze, por aí. Você também vendeu docinho pra gravar o segundo? Aí o dinheiro do primeiro, a gente gravou o segundo, né? Mas ainda continuei vendendo um pouco. Iracema, criou. E você é uma empreendedora. É. Olha, eu tive a oportunidade, a Sofia já esteve aqui conosco em Lagoinha outras vezes, né? Aliás, você começou a vir em Lagoinha, você tinha quantos anos mesmo? Ah, eu acho que eu tinha oito anos quando comecei. É, eu me lembro da Sofia pequenininha cantando ali no púlpito da Lagoinha. Pastor Márcio sempre dava a oportunidade, quando ela vinha a Belo Horizonte, pra ministrar. E assim, numa ousadia tremenda, né? Ela cantando e ministrando. E se você vê essa menina pregando, inclusive, prega também, além de cantar. E ela fala muito bem, já deu pra perceber, né? Muito desenvolta no falar. E a gente fica muito feliz de ver uma pessoa com tão pouca idade, né? Já com essa ousadia toda, porque a gente vê a glória de Deus realmente revelada na sua vida. Tudo pra glória dele, né? É verdade. Com 14 anos de idade, você leva uma vida cotidianamente normal, como uma moça de 14 anos? Eu pergunto isso por quê? Penso que uma menina de 14 anos, eu tenho filho adolescente, né? Tenho filho e filhas. Então, eu penso que uma mocinha de 14 anos de idade, ela tem muitos sonhos, muitos projetos. Como é que é o seu dia a dia, Sofia? Sim, normal. Tem gente que acha, ah, mas será que a Sofia não leva uma bronca? Claro que leva, né? Só que eu sempre procuro viver muito com a minha família, porque eu amo muito a minha família. Glória a Deus, eu tenho uma família que me ama. Meu pai e minha mãe são muito brincalhões, saem muito com eles. E procuro também ter o meu tempo a sós com Deus, que até mesmo lá na nossa igreja, a gente chama de TSD. Então, sempre tá conversando com o Senhor, pedindo ao Senhor a ajuda, até mesmo pra ir tomar um sorvete. Mãe, posso ir? Pergunta o Senhor também. TSD? Não entendi. Tempo a sós com Deus. Ah, Tempo a sós com Deus. Sim. Isso é um... Tem que fazer todo dia. Um devorcional da igreja. Todos os dias, você conversar com Deus, não somente uma oração. Você entrar mesmo pra dentro do seu quarto e falar, Deus, eu queria isso, hoje aconteceu isso, fiquei chateada, eu tô alegre. Como se ele estivesse lá, porque eu sei que ele tá, né? E na escola, como é que é na escola? Na escola... Você estuda regularmente? Porque eu fico pensando aqui, com quatro CDs já gravados, você deve cantar em outras igrejas também, né? Sim, muitas igrejas, pra uma glória do Senhor. E na escola eu fico um pouco mais puxado, porque tem algumas semanas de provas que eu tenho que faltar. Mas aí meus pais vão lá, conversam, e eles sempre entendem, repetem as provas, mas fica um pouquinho ruim, né? Porque perde algumas explicações. Mas você é aluna aplicada. Sim, sim. Deixa eu perguntar pro Elisa. Elisa, você conhece ela há muito tempo, você disse que desde que ela era menor, mais nova, né? Você já tocava com ela. Nesse tempo que você a conhece, o que mais te chama a atenção na Sofia? O que mais me chama a atenção é a liberdade que ela dá pro Espírito Santo usar ela, assim, sabe? Eu lembro que, você vê ela conversando aqui agora, você talvez pense assim, ah, mas com 14 anos, é claro, tal. Mas desde os nove anos, oito anos que eu vejo ela ministrando, ela consegue chegar e levar a igreja a adorar, atrair a glória de Deus naquele lugar mesmo, sabe? Isso eu admiro muito, porque hoje em dia é difícil, sinceramente é difícil você ver no mundo que a gente vive, adolescentes, eles preferem escolher outras coisas. E quando você vê se um adolescente dando liberdade pro Espírito Santo tá agindo através da vida dela, eu acho isso muito interessante. E isso é verdade. Ela esteve no culto Águia de Cristo alguns dias atrás, ministrando, e nós pudemos ver essa liberdade. Ela não só cantou, como também trouxe a palavra, né? Pregou naquele dia, compartilhou o testemunho dela. E realmente foi, assim, um mover muito especial de Deus, né? Ela ali conduzindo aquela reunião com dezenas de pessoas naquele local de culto. E foi um tempo muito especial. Bom, Sofia, você deve ter sonhos, né? Quais são os seus sonhos pro ministério, pra sua vida pessoal? Sim, a gente tem muitos sonhos, né? Como todo mundo. O meu maior sonho, sonho número um, é ter a salvação. Eu acho que é um sonho que nunca acaba, né? Só quando a gente vai pra lá mesmo, pro céu. Mas também tenho sonhos também, que principalmente essa música, Recomeço, seja cantada em todo o Brasil. Porque eu acho uma canção que tem que entrar mesmo no nosso coração. Vocês que ouviram agora. E que o Senhor esteja sempre abençoando minha família, meu ministério. E que eu sempre continue na presença de Deus, que é a melhor coisa, né? Não adianta ter tudo e não ter a presença de Deus. O essencial é a alegria do Senhor na nossa vida. Mas se você continuar com o seu TSD, com certeza você vai alcançar a salvação. Já alcançou a salvação em Cristo Jesus, mas você vai desenvolvê-la, né? Porque o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 2.12. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, muito TSD daqui pra frente, né? Que é tempo a sós com Deus. E claro, também buscando a santidade, honrando e louvando a Deus.